Oi minha gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal mais uma das umas vezes Bom, eu mandei uma caixinha assim pra vocês me falarem lá no Instagram, me darem ideia de vídeos E eu tô fazendo uma ideia aqui agora, que eu vou fazer uma maquiagem pra ir pra escola, faculdade O que tá na mesma, tudo você vai estudar Bom, me deram umas legais, muito legais, mas me deram uma do passinho Vamos me ver dançando passinho? Vai ser tipo uma lagartixa morrendo Não vai ser legal Então, vamos testar Não dá certo, eu não sou boa Aplausos, aplausos, tô ridícula aí, gente Ai, o porquinho tá de cabeça pra baixo Ai Que isso importa, porco Pra ir pra escola, gente Eu acho que não precisa exagerar muito não Pra mim, eu acho que fazer uma pele bem PAM Vai ficar legal Eu AMO Pele PAM Bom, essa base tá acabando Só que eu tô usando só ela Porque eu só tô tendo ela em uma da Mary Kay Pra gravar vídeo eu uso ela Corretivo de sempre Eu boto só um pouquinho Porque esse corretivo rende horrores E eu não tenho dinheiro pra comprar mais Porque eu fui demitida Bom Poderia ter pego um pouco mais, né Mas tudo bem Gente, olha só Já se inscreve no canal Porque eu esqueci Deixa o seu joinha aí Porque a gente tá crescendo aos pouquinhos Eu acho tão legal Quando a gente cresce Eu fico muito empolgada E vamos lá Vamos ver como vai sair Essa maquiagem pra escola Então, como eu disse pra vocês Pra mim, eu acho que o interessante Pra você ir pra uma escola Assim, tipo Mais bonitinha e tal Pra mim Eu, Ana Cleia Eu prefiro ir com a pele Tipo Uau E esquecer um pouco mais a sombra Então, você capricha na pele E tá tudo certo Ó Três desse aqui já é suficiente Porque, gente Botar um aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui O que mais? Eu boto um de mais Botar aqui Um pouquinho E vamos lá Pra quem tá vendo os meus vídeos Nos últimos dias Obrigada Eu tô muito feliz Com o crescimento Por mais que seja pouco Pra mim é muito Porque Eu já pensei várias e várias vezes Em desistir E graças a vocês Que ainda vem assistir os meus vídeos Eu ainda não desisti Então, se vocês veem Pra mim É tipo Uma esperança Entendê-se É uma esperança Nem tudo está se perdido, galera Bom Vou delimitar minha sobrancelha Eu tenho a maneira de falar Bom, eu acho ridículo Vamos delimitar minha sobrancelha E Vou delimitar Vou fazer o que? Só vou passar por cima Dos meus pelinhos Que é bem Linhos E pronto Já dá um Um tapa Olha só Gente Tem uma coisa Que eu quase não comentei com vocês É sobre a minha luz Que eu tô gravando o vídeo Eu tô muito feliz Porque eu posso gravar vídeo Qualquer hora Do dia ou da noite Que o vídeo vai sair Com a qualidade melhorzinha Do que eu tava tendo antes Eu acho que isso ajudou bastante O meu canal Assim A desenvolver um pouco mais Então Pra mim Foi tipo Bem legal Que isso aconteceu Então Obrigada Bom meninas Olha Eu comprei uma base em bastão Base não Contorno em bastão Que eu já falei pra vocês Em outro vídeo Só que tipo Eu não achei muito interessante não 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 pra mim Assim Eu não Confesso que eu não gostei muito não Mas Eu posso Isso aqui eu mudo de ideia Principalmente nessa acinelada Que eu acabei de dar na minha cara aqui Mas Eu ainda prefiro pouco Não sei se é o costume né Eu ainda prefiro pouco Mas enfim Eu realmente Dei a acinelada No vídeo Tá parecendo Que tá mais forte Do que realmente tá Melhorou? Então tá Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Eu ainda não gostei Posso futuramente gostar Mas eu não gostei não Então O que eu vou fazer Eu vou pegar Um pó Abaixo do meu pó Que seria o 6 A minha cor é o que? A minha cor é 5 Então é um pó Abaixo do meu pó Não sei se dá pra ver Vai ser uma maquiagem É pra faculdade Não é pra festa Então Vou passar uma máscara de cílio Eu não vou usar cílios postiços Porque cílios postiços Pelo menos em mim Incomodam um pouco Então pra mim não é legal Então eu passo Então eu passo uma máscara de cílio Tento deixar o meu cílio O maior possível Vou fazendo em movimentos de zigue-zague Zigue-zague Ou se ele parecer maior Ó Se é tamanhozinho Então ele parecendo maior A chance de ficar bonito também é maior Então você passa E aí você vai ver logo logo o resultado Então Se for pra mim ir pra uma faculdade Escala O que dá na mesma pra mim Diferença que muda as coisas, né Eu iria assim Não toda borrada Como acabou de acontecer aqui Mas eu iria assim Eu tô viciada Nesse pozinho Eu acho que dá um efeito maravilhoso E tipo Já pensou se você chegar na Na sua faculdade assim Com essa pele, gente Maravilhoso demais Aí Eu removo O pó Eu tô achando isso aqui muito marcado Remover o pó Tá tudo certo Aí eu passo o blushzinho Que eu esqueci O que eu achei Nesse Nessa máscara de cílio É só que ela demora muito a secar Mas de resto Ela é muito boazinha Vamos passar um brush Vai dar uma corzinha aqui E gente Eu iria assim Vocês iriam assim Porque tipo É uma faculdade É uma escola Você não precisa ir Tipo Cheguei Ou precisa Apesar que eu já fui Então é isso Minha gente Se vocês usariam Essa maquiagem Pra ir pra escola Pra faculdade Barra curso Barra onde você quiser Me fala aí Se você liga Com esse rosto Todo lindo Ou se não Comenta muito Aí embaixo Dê muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E vamos crescer juntos aqui Porque tá sendo muito legal Fazer vídeo pra vocês Todo esse tempo É cansativo? É Mas tá valendo a pena Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Até mais Beijo E tchau, tchau Se inscreva, hein Tô de olho em você Cara